Música Tenente Cesar, foi um roubo que aconteceu nessa noite na Taralo Mendes, quase esquina com a rua Rui Barbosa, onde tem uma lombada e mostra uma ação bastante eficiente da polícia nesse caso, até pela ronda que é feita normalmente, né Tenente? O senhor poderia explicar pra gente como que aconteceu? Isso, exatamente, os policiais estavam estacionados, fazendo operação visibilidade, quando ocorreu o roubo então o indivíduo aproximando a lombada, diminuiu a velocidade do veículo, quando foi surpreendido por três indivíduos um deles armado, solicitando dinheiro, pedindo o dinheiro que ele tinha, né então ele entregou 200 reais, e esses indivíduos saíram do local, momento em que a vítima conseguiu visualizar a viatura que estava ali próxima, fazendo essa operação então ele avisou, explicou o que havia ocorrido e começou o policiamento, né, todas as viaturas passaram a procurar esse Gol Prata quando os policiais, o sargento Aranha e o soldado Severo, tiveram a ideia de pedir para o nosso centro de atendimento e despacho pra ligar nos motéis, pra verificar se esse veículo não havia entrado em um deles Na realidade, essa ideia da polícia foi porque havia, entre os três indivíduos que abordaram a vítima, havia um travesti, é isso? Isso, é Tinha dois travestis, né, e houve essa ideia de ligar nos motéis foi quando foi encontrado um veículo com as características que acabavam batendo, né, com o veículo que fez o roubo e eles deslocaram até esse local e dentro do quarto encontraram não só os três indivíduos que fizeram o roubo, mas cinco indivíduos foi feita a vistoria no local, encontrado uma grande quantidade de droga, né, crack e os produtos que foram reconhecidos posteriormente pela vítima como sendo dele A vítima também reconheceu os autores do roubo? Isso, os três indivíduos foram reconhecidos pela vítima Então nós estamos apresentando na delegacia a ocorrência e estamos aguardando o que vai ser feito pela delegada A arma foi encontrada também? Não, por enquanto não, mas os produtos que foram subtraídos da vítima foi reconhecido pela mesma Eles estavam com 69 papelotes de crack, né, pedras de crack E nesse caso, se houver necessidade também de acordo com a doutora Imaculada dá pra até enquadrá-los como tráfico de entorpecentes também, já que vários deles têm passagem? É, um deles já é conhecido nos meios policiais Nós temos denúncias de que ele faz o tráfico Outros dois seriam de... outros três ligados já com passagem pra furto E um por furto, né, e um com passagem por receptação, confere? Isso, exatamente Agora então o procedimento da Polícia Militar? Nós estamos apresentando na delegacia a ocorrência e estamos aguardando a resposta da delegada Participaram dessa ocorrência quais soldados? Olha, toda a equipe, né, principalmente o Sargento Aranha e o Soldado Severo Muito obrigado e parabéns pelo trabalho também Obrigado, um bom dia